Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Carrari e essa é a nossa primeira aula de LEP, Lei de Execução Penal. Já vai acostumando, pessoal, com esse nome aí, LEP, tá? Porque virou até uma gíria da galera do Judiciário e da galera da Polícia Penal, ok? Eles só usam a sigla LEP, ok? Lei de Execução Penal. Então, eu vou conversando com vocês aqui a respeito dessa lei. Vamos lá, então. Olha só. A quem a LEP se aplica? Pessoal, a LEP se aplica ao preso. A quem a LEP se aplica? Ela aplica ao preso. A quem a Lei de Execução Penal se aplica? Ela se aplica ao preso. Beleza? Ao preso. Se tivesse um xadrez aqui, uma cor xadrez, colocaria ali. Tá. Então, e como é que se dá, como que se dá a esse preso? Esse preso, ele se dá, ele se dá àquele cara que foi condenado, e você tem essa condenatória transitada de julgado, ao preso provisório e ao preso internado. É o que nós chamamos de CPI. CPI, quem é o preso? É o condenado, aquele cara que teve a sentença penal condenatória transitada de julgado, ao preso provisório, aquele que está preso, porém, não teve sua sentença penal julgada pelo juiz. Um exemplo aí que todo mundo dá é do DJ Ives, né, que ele ficou muito tempo preso sem ser julgado. E é o internado, ok? Então, vejamos, olha só, o C aqui, ó, condenado, já foi sentenciado, tá? Então, o condenado já foi sentenciado, ele está preso. O provisório, ele está preso, mas provisoriamente, ainda não foi julgado, prisão preventiva. O internado, aquele cara que é doente mental, é iniputável ou semi-iniputável, ok? Ele sofre uma medida de segurança, porém, ele está lá num hospital penal. Ele está sujeito a LEP também, ele está preso, tá? Antigamente, o pessoal chamava de manicômio, hoje não existe mais esse nome. E aí, o dois aqui, o doizinho que eu coloquei aqui. Onde o preso cumpre a pena? Pessoal, onde o preso cumpre a pena? A lei de execução penal diz que é em sela individual. Ah, não importa se alguém rir da sua cara, falar que nada, fica um monte de preso junto. Não. A lei diz que o preso cumpre pena em sela individual. Então, é isso que você vai levar para a sua prova, tá? Você vai levar para a sua prova isso que eu estou te falando. Que o preso cumpre pena em sela individual. Muitos vão falar assim, ah, que nada, é um monte de gente em uma sela só. Bom, pode ser que isso seja realidade. Mas a LEP, a lei de execução penal diz o seguinte. Onde o preso cumpre a pena é em sela individual. Aqui, ó, sela individual. E aí, para você ter uma ideia, tem um milhomônico aqui chamado P-C-C-A. P-P-O-C-A. O P é de penitenciária. O Co é de colônia agrícola. E o K é de casa de albergado. Tá? Casa de albergado. Então, aqui eu trouxe, antes da gente entrar na lei e começar a ler, o que significa cada um deles? Olha só, o P, penitenciária, é aquele cara que foi condenado em regime fechado aqui, ó. É o primeiro C da CPI, tá? Condenado. Aquele cara que já foi, teve a sua sentença penal transitada e julgada. Ele já está sentenciado, beleza? E o segundo? O segundo, aqui ele vai, o CO, ele vai para uma colônia agrícola ou industrial. O que é esse CO aqui? Esse CO é de colônia agrícola, hein? Deixa eu liberar mais alguém aqui. Seja bem-vindo. Bem-vindos. Esse CO é de colônia agrícola industrial. Quem vai cumprir pena em colônia agrícola ou colônia industrial? É o cara que foi condenado em regime semi-aberto. Nós vamos ver mais pra frente, na lei de execução penal, que o cara, pra ele cumprir inicialmente a pena em regime fechado, a condenação dele tem que ser acima de oito anos, tá? E na LEP. Nós vamos ver a LEP todinha, tá? Espero que dê pra gente ver essa LEP todinha, até antes mesmo de sair o edital. O edital, pelo que o professor Júnior já falou lá, ele é bem capaz de sair esse ano ainda, tá? Pra novembro ou dezembro. Mas eu acho que sai em janeiro ou fevereiro, tá? É a minha opinião. Mas enquanto isso, pessoal, o concurso da polícia penal é uma realidade, tá? Ele vai sair... Eu achei que a polícia civil sairia primeiro, mas vai sair polícia penal primeiro, tá? Tá bem adiantado esse trabalho. Então, o cara que vai pro regime semi-aberto, aquele que tá cumprindo pena, entre quatro a oito anos de cadeia, tá? Ele foi sentenciado. E aí o K. O K aqui, ó, de casa de albergado. Aquele cara que está em regime aberto, aquele que foi sentenciado, a sentença dele é de zero a quatro anos, até quatro anos de prisão, tá? Lembrando que tem aquele negócio de detenção e reclusão. Eu sempre falo isso. Então, o que você tem que decorar aqui, ó? Você tem que decorar o seguinte. A LEP se aplica a quem? A lei de execução penal se aplica a quem? Ao preso. Essa lei de execução penal, ela só aplica a quem está preso. É diferente, pessoal, da Constituição, que aplica a todo mundo. Diferente do Código Penal, que aplica a quem cometeu um crime. Esteja ele solto ou preso. Agora, a LEP, ela é aplicada a quem está preso. E a pessoa pode estar preso como? Ele pode estar preso condenado. No CPI aqui, olha para o cursor ali, ele pode estar preso condenado, ou provisório, ou internado, tá? E quem é o preso condenado? Aquele que já foi sentenciado. E o provisório? Aquele que ainda não foi sentenciado. E o internado? Aquele cara que é doente mental. Iniputável ou semi-iniputável. Lembrando, lembrando que a LEP não se aplica a criança e adolescente. Não se aplica a criança e adolescente. Deixa eu escrever aqui. Eu vou mandar você anotar, mas não se aplica a criança e adolescente. Por que não, professor? Mas porque tem o ECA, tá? Porque já tem o ECA ali. Eles não vão para presídio. Eles não vão. Não se aplica a eles. Beleza? Então, ok. Agora, passando aqui pelo PECOCA. Nós vamos aqui. Os condenados pela justiça militar e eleitoral estarão sujeitos a LEP. Sujeitos a... Olha só. A lei, nós vamos ver lá, que está escrito desse jeito. Mas, veja bem. Em São Paulo, em São Paulo tem a justiça militar para os PM. E lá tem os presídios militares. Então, o local que tenha justiça militar e presídio militar a LEP não se aplica ao policial militar condenado. Não se aplica, tá? Aqui no Tocantins, é uma realidade nossa, e a polícia penal é aqui no Tocantins, aqui o cara preso, se ele for cumprir pena aqui no CPP, ou Barra da Grota, ou qualquer outro lugar, ele então estará sujeito a LEP, a Lei de Execução Penal. Olha só. Eu coloquei em vermelho aqui a observação. Se estiver em uma penitenciária comum, tá? Então, se o militar que cometeu um crime, ele for para uma penitenciária comum, ele vai estar sujeito a LEP, a Lei de Execução Penal. Agora, se ele for para um presídio militar, aí tem que ver a legislação militar, e ela não interessa para a gente, de jeito nenhum, tá? Então, classificação do preso, com base em seus... Então, é a classificação do preso. Ela é baseada em seus antecedentes, personalidade, então nós vamos dizer que tem uma equipe para verificar a questão da personalidade. Ela é baseada com base no sexo, na idade e na natureza do crime. Se for um crime praticado, um crime tipo de hediondo, aí é outra coisa, tá bom? Então, a classificação do preso é pelos seus antecedentes, personalidade, sexo, idade e natureza do crime. Tenha isso em mente. Agora, nós vamos ler a lei. Depois que a gente já deu um esboço aqui, nós vamos ler a lei. Depois que a gente lê a lei, nós vamos fazer as questões, tá? Eu vou tentar dar uma acelerada. Do objetivo e aplicação da Lei de Execução Penal. Artigo 1º. A execução penal tem como objetivo... Qual é o objetivo da execução penal? Vou até fazer assim. Qual é o objetivo da lei de execução penal? Efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. O que que tá falando aqui? Olha, o juiz deu a sentença pro cara, então a Lei de Execução Penal vai dizer como ele vai cumprir isso, tá? Então, por isso que tá dizendo aqui, efetivar a disposição da sentença ou decisão criminal. Se ele vai cumprir em regime fechado, semiaberto ou aberto, lei de execução penal. Ou se ele vai começar a cumprir a pena dele inicialmente em regime fechado. Depois que ele tiver cumprido 40% da pena, antigamente era um terço, dois terços, agora mudou. 16% da pena, 30%, 20% da pena, ele vai progredir para o regime semiaberto. E aí depois progredir para o regime aberto. Ok? Beleza. Você tem essa decisão criminal. E proporcional, o que que ela proporciona? E proporcional, o que que ela proporciona? Deixa eu colocar, tentar fazer uma coisa diferente aqui. O que que ela proporciona? Condições para a harmonia e integração social de quem? Tô condenado. Olha, bem romântico, tá? Mas vai aprendendo isso aí. Se for o seu primeiro contato com a LEP, eu aconselho você. Dá uma lida nessa LEP. Assista vídeo no YouTube. Vai, faz alguma coisa por você, tá bom? Mas vai fazendo. Assista, porque é o meu primeiro vídeo. É o primeiro vídeo nosso. Mas você pode pegar esse áudio, que eu estou gravando aqui nesse vídeo, colocar o celular no seu bolso e colocar o fone no ouvido e ficar ouvindo. Tá bom? Vai te ajudar muito. Artigo 2º. A jurisprudência penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução, na conformidade desta lei e do código de processo penal. Ok? Então, a jurisdição e os juízes e os tribunais, né? A jurisdição penal e os juízes, que é de primeiro grau, e os tribunais de justiça ordinária, que é de segundo grau, Então, eles terão que verificar essa lei. Parágrafo único. Essa lei aplica-se igualmente a quem? Ao preso. Que tipo de preso? Ao preso provisório, ao condenado pela justiça eleitoral militar, quando recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, ou seja, é presídio comum. Agora, se o preso militar estiver em um presídio militar, aí ele não se aplica, ele não se aplica a LEP. Artigo 3º. O condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos. Mas que direito? Aquele direito não atingido pela sentença ou pela lei. Por exemplo, o primeiro direito aqui que é atingido pela sentença, a liberdade, a comunicação, não pode ter o celular. Então, esses não. Apenas aqueles que a lei não atingir, aquele que a lei não disser que não. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, o cara é de uma raça tal, ou social, o cara é rico, o cara é pobre, ou religioso, o cara é adventista, o cara é ateu, ou político, o cara é bolsonarista, ou é petista. Já pensou botar esse povo junto na cela? Misericórdia. Pois bem, o parágrafo único diz que não, não pode haver essa distinção. artigo 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e na medida da segurança. Então, o Estado poderá recorrer, pedir cooperação à comunidade nas atividades de execução da pena, por exemplo, oferecendo trabalho para o apenado que está em regime aberto, e entre outras coisas. É bem bonita essa LEP, tá? Mas você tem que aprender do jeito que está aí. Da classificação. Artigo 5º. Os condenados serão classificados em segundo... Os condenados serão classificados segundo os seus... Segundo os seus... Igual eu já falei ali... Seus antecedentes, a personalidade também, tá? Para que? Para orientar a individualização da execução da pena. Então, veja bem. Duas pessoas cometeram o mesmo crime. Do artigo 121 do Código Penal. Mataram a pessoa. Da mesma forma, um matou com três facadas, o outro matou o outro com três facadas. Foram presos. Porém, um desses, ele tem antecedente criminal e a personalidade dele é agressiva. O outro não tem antecedente criminal e a personalidade dele não é agressiva. Eles terão penas diferente. Então, para orientar... Para que isso? Para orientar a individualização da execução penal. Para ver se põe ele junto. Para ver se põe separado. Tá bom? Artigo 6º. A classificação será feita por uma CTC. Comissão Técnica de Classificação. Vai decorando esse trem aqui. A classificação será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador de pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou ao preso provisório. Vamos lá. Artigo 7º. A comissão técnica de classificação, CTC, existir. Em cada existente, em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor. Pelo diretor do presídio e composto por... É composto, no mínimo, por dois chefes de serviço. É dois. Não é um. Não é três. São dois chefes de serviço. Um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Quando se tratar de condenado, a pena privativa de liberdade, aquele cara que está recluso, em regime fechado, ok? Parágrafo único. Único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juiz da execução e será integrado por fiscais do serviço social. Então, aqui, a composição do CTC, a comissão técnica de classificação. Um diretor, o diretor, que é o presidente, e no mínimo, por dois chefes, um psiquiatra e um psicólogo. Então, eu pergunto, o CTC é composto, é composto por quantas pessoas? Olha só, um, dois, três, quatro, cinco. É composto por cinco integrantes. Tá? Não se esqueça disso. Esse PDF eu vou mandar para vocês e vai ficar também lá na nossa plataforma. Artigo oitavo. O condenado ou condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vista à individualização da execução. ou seja, da execução da pena para começar a cumprir a pena. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido ao condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto também, ao regime fechado e também ao regime semiaberto. Parágrafo 9. A comissão no exame para obtenção dos dados reveladores da personalidade observando a ética profissional e tendo sempre presente peças ou informações do processo poderá entrevistar pessoas, requisitar de repartições ou estabelecimento privado dados e informações a respeito ou condenado então se o cara trabalhava em uma empresa pode requisitar entrevistar pessoas que trabalhavam com ele, requisitar materiais de onde ele trabalhava, ok? Por isso se você é agressivo com seus colegas, cuidado, isso vai contar muito se você cometer algum crime. Artigo 9. O condenado por crime doloso. Olha esse artigo 9 aqui, ele foi acrescentado agora. Em 2019, mas entrou em vigor tem pouco tempo. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração do DNA o que eu vou fazer aqui? Engrave a pessoa condenada por crime contra, vou fazer bem assim, contra a vida, contra a liberdade, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, então ele será, pronto, ele será obrigatoriamente não é facultativo, tá, a identificação do perfil genético mediante extração do DNA dele, tá, por meio de ácido de ácido desoxiibonucleico por técnico adequado e tem que ser indolor, tá, o preso não pode sentir dor, tá bom, indolor, olha só, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, tá bom, parágrafo primeiro, ou, a regulamentação, parágrafo primeiro, a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos observado as melhores as melhores práticas das genéticas forense, né, os médicos, a autoridade policial, quem é a autoridade policial? Delegado, seja ele federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente no caso do inquérito instaurado o acesso ao banco de dados e identificação do perfil genético. Então, quem pode requerer ao juiz é a autoridade policial, ok, autoridade policial federal ou estadual. Pessoal, não é a autoridade policial militar, não, tá, é a autoridade policial. Quem é a autoridade policial? Vou repetir esse exemplo, é o delegado de polícia, seja ele federal ou estadual. Deve ser viabilizado ao título de dado genético o acesso aos seus dados constantes no banco de perfil genético, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado de maneira que possa ser contraditado pela defesa. tudo tem que haver o contraditório e a ampla defesa. O condenado pelos crimes previstos no CAPT, esses crimes aqui, que a gente deixou eles tal, tá. O se condenado pelos crimes previstos no CAPT deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião de ingresso no estabelecimento prisional, deverá fazer, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento a pena, tá. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir identificação pelo perfil genético, não estando autorizados as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar, ou seja, o cara é estuprador, é o Jack, aí vamos fazer uma fenotipagem fenotipagem genética para ver se a árvore futuramente ou passada dele também tinha esse comportamento. Ok? Então, a lei proibiu. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do capítulo deste artigo deverá ser corretamente imediatamente descartada de maneira impedir sua utilização para qualquer outro fim. A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados por perito oficial. Então, tem que ser o perito da polícia civil. Esse é o perito oficial, aquele cara concursado. Parágrafo oitavo. Constitui falta grave a recusa do condenado de se submeter ao procedimento de identificação do perfil genético. Então, se é falta grave e ele está preso, tem as consequências na LEP. Nós vamos, talvez vamos ver isso ainda hoje. Da disposição em gerais, a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime oriental retorno à convivência em sociedade. Ou seja, o cara está preso para ele se regenerar, para ele poder voltar à sociedade como uma pessoa melhor. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Aquele cara que saiu. Artigo 11. A assistência será material à saúde jurídica educacional social e também ele terá direito à assistência religiosa. Então, vem cá, olha só. Existe um método para você decorar isso. É o MESC. É o MESC e o Júnior. O jogador. Aquele jogador lá argentino. Então, olha lá. M de material E de educacional S de saúde S de social E de egresso. E o Júnior? Jurídico e religioso. Tá? Então, tem coisa aí demais para você. Beleza. Agora, vamos a uma questãozinha aqui, ó. Agente Penitenciário Administrativo 2022 Polícia Penal. Com fulcro na lei 7.210 que é a LEP de 84 que institui a lei de execuções penal analisa assertiva abaixo assinada em V se for verdadeiro e F se for falso. Então, vamos lá. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal. E aí, nós lemos agora, qual é o objetivo da lei de execução penal? É quando o juiz dá a sentença, então, a lei ela vai lá e diz como será essa execução penal. A chamada LEP. Então, está certinho aqui, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão que o juiz tomou, decisão criminal. Então, a primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, eu elimino a D e a E. Elimino a D e a E. Esse aqui. Os condenados serão classificados segundo a sua organização criminosa. Não. Não é segundo a sua organização criminosa. Eles serão classificados segundo o que mesmo? Eu até coloquei aqui, para ficar melhor para você decorar. Segundo seus antecedentes, personalidade, e também não está escrito lá, mas pelo sexo, você não vai colocar uma mulher junto, não é não? Pela idade e pela natureza do crime. coloca uma mulher junto, vai ver a desgraça que vai dar. Então descobrimos que a segunda é falsa, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Então, verdadeira, falsa, eliminamos a A, eliminamos a A, eliminamos a C, e já tinha eliminado a D e a E, então só ficou a B. E já descobri que o gabarito é a B, sem ler a última, mas vamos ler a última. A execução penal tem por objetivo qual o objetivo da execução penal. Então você tem que decorar aqui, o objetivo da execução penal é efetivar a disposição da sentença e decisão criminal, decisão do juiz da execução penal. A execução penal tem como objetivo proporcionar condições, também é um dos objetivos, para a harmonia e integração social do condenado ao internado. Sim, ele está preso para ele poder ressocializar e voltar ao convívio, ao seio da sociedade. Nossa, que lindo. Então, a ordem correta de preenchimento dos parentes de cima para baixo é letra B. Tá? Então tá aí o gabarito. Vamos aqui mais uma questãozinha. Deixa eu fazer isso aqui, puxar aqui, pronto. Prefeitura de Chapecó, Guarda Municipal 2022. Em consonância com a legislação que rege a matéria, é correto afirmar que efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal é o objetivo de, olha só, é o objetivo da execução penal? Sim, pessoal, é o objetivo da lei de execução penal. Olha que questão fácil para quem estudou. Para quem estudou, olha para uma questãozinha dessa aí e fica sorrindo. Olha, não é o objetivo do grupo técnico de classificação. Ok? Não é o objetivo da assessoria jurídica, nem da assistência social e nem da administração pública. É o objetivo da lei de execução penal. Ok? Efetivar as disposições da sentença. O que é isso? Disposições da sentença. O juiz sentenciou, então a lei tem as disposições de como vai ser essa sentença. É a LEP. 2022, agente penitenciário. Então, de novo aqui. Com o amparo na 7.210, que institui a lei de execuções penais, assinalo alternativa incorreta. Então, aqui ele quer a incorreta. Vamos buscar aqui a incorreta. Vamos aqui na letra A. A lei de execução penal não se aplica igualmente ao preso provisório, ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando o preso provisório estiver recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Jurisdição ordinária é aquele presídio comum. E aqui está dizendo que a lei não se aplica. Aplica sim. A lei se aplica sim. Só não vai aplicar se ele estiver preso militar estiver preso e um presídio militar no restante vai se aplicar. Então, já achamos a resposta incorreta. Letra B. A execução penal tem por objetivo efetivar disposições ao objetivo de novo aqui. As disposições da sentença ou decisão criminal. Olha que lindo. Letra C. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Nós lemos aí na LEP. Letra D. A execução penal tem por objetivo proporcionar condições para a harmonia e a integração social social do condenado e do internado. Ou seja, para devolver ao seio da sociedade. Letra E. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena. Ou seja, para ver se arruma um trabalho para ele e da medida de segurança. Ok? Então, aqui tem um comentário a respeito dessa questão. Depois, vocês obrigatoriamente e aí vamos agora para a questão quatro. Vamos em frente. Essa é de agente penitenciário policial penal. O concurso de vocês, esse foi feito em 2021 Pará, Polícia Penal do Pará. Sobre a classificação dos condenados, marca a alternativa correta. Então, sobre a classificação dos condenados, é o que ele quer. Vamos lá. A comissão técnica de classificação será presidida pelo diretor, certo? E composta por no mínimo por três chefes de serviço. Não é três chefes. São dois chefes. Olha, até coloquei um esquema aqui para vocês, porque isso aqui cai demais na conta. Aqui, tá? Diretor, dois chefes, um psiquiatra e um psicólogo. Olha, e é no mínimo no mínimo. Então, se vier a palavra máximo, já estragou. Então, vamos ver o que diz aqui de novo a questão. A comissão técnica de classificação será presidida pelo diretor com o poste no mínimo três. Não, é no mínimo dois. No mínimo dois, tá? Vou colocar em vermelho aqui para a gente saber que essa está errada. No mínimo dois. Nem vou ler o restante. B. O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto será submetido a exame criminológico. Não, não é em regime aberto, é em regime fechado. Tá? Em regime fechado. É o cara que está em regime fechado. Deixa eu só dar uma olhada se é isso mesmo. É isso mesmo. Letra B não pode estar... Espera aí. Letra B. Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá. Letra C. O condenado por crime doloso, opa, esse, sim, esse, põe na cabeça dele. É o crime de hondo, tá? Perdão, não é o crime de hondo, é aquele que ele quis fazer. Filo por que aquilo? O condenado por crime doloso, praticado com violência, que já entra o crime, outro tipo de crime aí, que eu acabei de falar. Praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual, ou por crime sexual, contra o vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração do DNA, esse ácido, com esse nome que é o enxigamento, por técnica adequada adequada e indolor, lembre do nome, indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Olha, aí, o gabarito. Ele quer a correta, né? A correta é essa. Mas vamos ver a D. Condenado por crime de hondo, tá? Esses crimes aqui, ó, do C, da questão C, são crimes hediondos, tá? A maioria. O condenado por crime de hondo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento antes do cumprimento da pena. Não. Tá errado. Tá? Ele pode ser antes, mas pode ser durante também. Durante o cumprimento da pena. Durante o cumprimento da pena. Tá? Porque é muita gente, pessoal. Não dá pra fazer antes. E aqui vem explicando cada item. O conselho de vocês é dar uma lida. Vamos pra questão 5. Vamos rompendo. Policial penal 2022. Acho que é Pernambuco, né? Pernambuco. Caso um preso participe de um movimento para subverter a ordem e a disciplina e a inflação grave. Isso aqui, tá? Depois nós vamos ver a classificação das inflações. do estabelecimento prisional. O diretor do estabelecimento segundo o previsto na lei de execução penal 7.210 poderá aplicar a sanção disciplinar de repreensão. ela é grave. Então, não é uma repreensão. A advertência verbal também não. Aqui é uma falta grave. Suspensão e restrição de direito. Olha só. Essa daqui, tá? Suspensão e restrição do direito. Então, aqui vem explicando cada uma dela. Olha só a letra C. correto, pois como participar de movimento para subverter a ordem, né? Fazer multinha aquelas coisas todas é a disciplina do estabelecimento prisional. É uma falta grave o que ele será aplicado uma sanção entre os incisos. Porque aí depois a gente vai ver cada sanção dessa mais por frente. questão 6 Agente de Segurança Policial Penal 2022 O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária de acordo com a Lei nº 7.210 7.210 no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual incube o que é essa coisa que incube? Estimular e prover a pesquisa criminológica Olha Já achei o gabarito Tá? Então isso é a política do Conselho Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária Isso aqui é um dos das incumbências dela estimular e prover a pesquisa criminológica Agora letra A Letra B Elaborar o projeto de lei relativo ao plano plurianual e diretriz meu Deus do céu PPA e o LDO o que é isso? Isso aqui cabe ao prefeito ao governador e ao presidente ou questãozinha fora C estabelecer regras sobre arquitetura e construção para estabelecimentos urbanos localizados não isso aqui compete ao executivo a sua secretaria para isso promover a avaliação periódica do sistema de assistência social para sua adequação e as necessidades do país também não é uma incumbência do Conselho Nacional de Política Criminalista apenas a letra A agente penitenciário policial penal do Pará na execução penal para que seja apurada a prática da falta disciplinar aplicando a sanção disciplinar é necessária a realização de um processo administrativo disciplinar chamado de DIPAD sobre a disciplina no ambiente prisional opa opa não tem nada a ver com PAD aqui não tá sobre a disciplina no ambiente prisional analisa os itens a seguir e assinala a alternativa correta então vamos lá a autoridade administrativa poderá decretar isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de olha não é sete dias tá é porque a gente não entrou no prazo mas está errado aqui porque não é sete dias então a 1 está errada se a 1 está errada elimina A elimina B e pronto elimina D pronto já achei o gabarito ave maria já achei o gabarito aqui ó gabarito da 7 é C pune C a tentativa com sanção correspondente a falta consumada se a tentativa é punida com a falta consumada correspondente a uma falta consumada cometido falta grave ou condenada a pena privativa de liberdade que tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar ou similar que permite comunicação com outros presos ou com o ambiente externo está corretíssimo oito prefeitura de Chapecó guarda municipal para orientar a individualização da execução penal a legislação da matéria prevê que os condenados serão classificados segundo o seu credo não pode o seu perfil genético olha não é essa discussão tá C a sua orientação religiosa não pode a sua natureza racial não pode então você sabe que não pode letra A não pode letra C e não pode letra E sobrou aqui seu perfil genético não o perfil genético é para verificar outra coisa então sobrou o que letra D seus antecedentes e sua personalidade letra D pronto já sanamos uma questãozinha bem facinha essa questão então lá o cachorro latindo aqui agente penitenciário do Pará sobre a classificação dos condenados marca a alternativa correta a comissão técnica olha essa aqui está repetindo está repetindo essa questão tá esse aqui é gabarito letra C gabarito letra C e aqui tem a explicação dela convido vocês para a lei e aí chegamos enfim a última questão agente penitenciário com fundamento na lei de execuções penais não será submetido a identificação de perfil genético mediante extração de DNA ácido desde essa palavra aqui por técnico adequado em dolor por ocasião de ingresso em estabelecimento prisional pessoal quem vai ter que fazer isso aquele cara que cometeu um crime de mundo crime com grave ameaça então vamos lá crime contra a vida sim ele terá que ser submetido submetido a que professor ao exame de DNA letra C com violência grave contra a pessoa sim contra a liberdade sexual sim agora contra o patrimônio não então essa aqui está errada olha só que questão que questãozinha fuleira né então olha só com fundamento na lei de execução penal não será submetido não será submetido aquele que cometeu crime contra o patrimônio ele não será submetido a identificação do perfil genético agora quem cometeu crime contra a vida com violência grave contra a pessoa ou contra a liberdade sexual beleza aqui tem explicação e o gabarito para você se deleitar vou encerrar aqui a gravação e a gravação